Eu vou ensinar pra vocês aí como ganhar 700 doleta, presta atenção no vídeo porque o detalhe tá no final dele hein, se liga Fala galera, beleza? Rodrigo do Airdrops QB falando aí com vocês sobre uma promoção da Huobi Global São 700 doleta aí na inscrição e mais 90 mil shib, beleza? Shib, acho que é aquela moeda que tem projeção pra 5 anos, que sempre dizem 5 anos, mas já passou 2 anos dessa projeção né Então, tem uma promoção pra novos inscritos aí, só que tá falando aqui ó, aplica-se a termos Então vamos dar uma olhada nesses termos aí pra ver o que vale a pena Enquanto isso eu já apresento a Huobi pra vocês, tá? Eu já tenho cadastro neles, então nesse momento a gente não vai fazer o cadastro Mas basicamente é só você colocar o e-mail, senha, repetir aqui ó Repetir não, perdão, ele vai enviar o e-mail pra você de autenticação Você vai lá na sua caixa de e-mail, pega o código de verificação e coloca aqui, beleza? É muito simples de fazer Vou deixar o link na descrição pra vocês, pra que a gente possa tá todo mundo trabalhando da mesma forma E vamos pro que interessa, vamos fazer esse login aqui ó Como eu já tenho cadastro, já tá aqui disponível pra mim Eu vou simplesmente me logar Se eu não tô enganado, faz muito tempo que eu não me logo Ele vai enviar aqui um e-mail Não, nem enviou, só tá pedindo o authenticator Vamos ver se eu tô com o authenticator liberado aqui Tô com o authenticator liberado Deixa eu ver se dá conta certa, porque eu tenho duas contas na Huobi E, barabim, barabá, barabum, ele entrou, beleza? Vamos em saldos aqui Não tenho nada de saldo, mano Não tenho que mentir pra vocês Eu só tenho saldo mesmo na Binance E as outras eu só vou juntando moeda, né? Então, vamos dar uma olhada rápida aqui O que a Huobi oferece Vamos fazer do jeito certo aqui ó Vamos entrar pela Huobi E vamos mostrar tela por tela Essa é a tela, principal da Huobi E ele tá falando Alcança suas metas financeiras o mais rápido possível Comece hoje mesmo a negociação de mais de 500 criptomoedas listadas, tá? Bônus de boas-vindas de 700U Talvez seja o USDT Mas tá falando o U aqui, tá? Candy drop diário Airdrop de 100 mil USDT Então você consegue pegar uma merrequinha aí Às vezes quando deve ser falsete Não consigo explicar isso aqui direito A gente vai ter que achar do que tá falando, tá? Prêmio Prime Earn semanal Então, API de até 30% para o USDT Mano, o API é muito forte Eu tô começando a olhar os APIs de Exchange E eu tô começando a gostar de algumas Exchange aí, ó API de USDT de 30% Não é todo canto que te paga isso daí, tá? Prime mensal concorra a 50 BTCs Então isso aqui deve ser sorteio Isso aqui deve ser, sei lá Aparece esporadicamente para as pessoas poderem estar usando Isso aqui possivelmente é um falsete Que eles chamam de Airdrop E aqui é o bônus de inscrição, tá? É anúncio de lançamento de soluções da Uobi Tendências de mercado, etc e tal E aqui vai rolando as informações Vamos ver se tem alguma informação útil Rapidinho, dá pra gente dar uma noção aqui Não tem nada aqui nesse momento, tá? Então a gente vai pra próxima parte aqui, ó Compra A gente tem a opção de compra de sistema P2P Que é aquele cara que vende uma quantidade X de moeda por um preço Você pode comprar deles Ou compra rápido aqui através de cartão de crédito, beleza? Essa parte é fácil A gente vai pra mercado Dentro de mercado aqui, o que a gente tem? A gente tem a opção de marketing, tá? Onde que a gente faz compra e venda de moeda Com os pares dela Já carrega aqui mostrando os pares com o USDT Beleza? O USDT, o USDT, o USDT E a gente tem outros pares aqui com o SDD Que eu não conheço Mas deve ser uma... Uma... Stable, né? De dólar O Bitcoin, o Ethereum, o H, o SDT Que deve ser moeda deles, própria deles O HT, que realmente é o token inicial da Uobi Global O USDT e outras moedas Fiat Aí pra gente poder estar fazendo negociações aí E aqui estão todos os pares que a gente pode estar utilizando, beleza? Vamos pra próxima parte A gente tem aqui Spot Trade Vamos tentar traduzir aqui pra ver se a gente consegue Ter uma melhoria no que a gente tá falando Spot Trade, mano Spot Trade, negociação à vista Spot Trade, Camelotoken to Token Taxa 0 e 100 Slip Page Isso aqui deve ser alguma negociação futura Eu não sei, eu sou meio burro por essa parte Isso aí eu não consigo falar pra vocês do jeito correto Mas eu acho que é negociação futura, tá? Apesar de estar escrito Spot Spot é o que você faz compra e venda Do que tá na sua conta corrente da sua Exchange, tá? Mas como ele tá falando aqui, ó Sem Slip Page Não, tá sem Slip Page Então é compras do... É compra e venda das suas criptomoedas Que estão na sua conta corrente Me desculpem, eu errei Então vamos pra margem Margem multiplica seus lucros com alavancagem Então aqui você sabe que você tem que... Ah, vou falar que ela vai subir o preço Ah, vai cair o preço E aí você tem o Stop Limite Você tem o preço por mercado Você tem o limite de variação de preço Essa parte aqui Eu realmente sou uma negação pra explicar Porque eu não trabalho com isso Eu queria muito aprender a trabalhar com isso, né? Mas beleza Se tiver um canal do YouTube Tiver vendo isso daí E tiver informação Manda pra mim que eu vou assistir com certeza E já ganhou um inscrito, meu amigo Ó, boot de negociação Compre na baixa e venda na alta Automaticamente 24 horas por dia Então ele tem um sistema de compra Pra você não perder dinheiro Mas lembrando que com certeza Isso aqui tem uma taxa um pouco maior E nesse momento Se você quiser ter um lucro de verdade Você tem que investir um dinheiro bom, tá? Porque senão o gasto que você vai ter com as taxas Não vai cobrir aí só compra e venda Corretora A maior plataforma de negociação de OTCs e serviços de empréstimo Aqui ele vai abrir aqui É como se fosse o banco dele mesmo, né? Pra fazer empréstimo de algumas coisas, ó Tá, ó Aí você dá uma lida Dá uma negociada Vê se vale a pena Agora a gente vai pra esse próximo menu, ó Negociações de contrato Resumos derivativos Isso aqui acho que em 2019, 2018 A Binance foi pega aí pelo nosso governo nacional do Brasil Por causa disso aqui Aí eles regularizaram Ficou tudo bonito Ficou tudo corretamente ajustado E ela voltou a ser a top master, tá? Mas isso aqui vocês podem dar uma lida Porque vai ser explicado E eu não tenho como explicar isso pra vocês passo a passo nesse vídeo Mas é muito simples, tá? Lembrando que como ele tá em inglês Clica o botão direito do mouse Vai em traduzir para o português E você consegue dar uma lida boa nos contratos dele Finança Votação Nodal Vote e aproveite grandes recompensas, tá? Você vota com algum token específico Acredito eu que seja com o token do HT Vamos ver Se é isso mesmo Ó, já abri o stake Melhor ainda Tem token da NIR Tem token da CRO Tá na mesma taxa Do dono da moeda Esqueci o nome da moeda aqui Da Exchange Que é dono dela Tem Atom Tem Elf Acho que é Elf Dá pra pegar por falsete Se eu não tô enganado BTT Você pega por torrente, mano 14% de API É muita coisa Esse cara aqui Eu não sei de onde pega TRX A gente pega daqueles sites chineses aí Que pagam centavos por dia De TRX Dá pra ter um acúmulo bom AVAX Tem um Tá bom Tá bom A API do AVAX E tem outras aí, né? A ZIL dá pra você minerar A ZIL também Dá pra você ganhar por stake Na carteira dela E jogar pra cá Dá pra fazer aí, ó A Lunik Que é a nova Luna A Luna Ai meu Deus Muita gente se ferrou Infelizmente Mas São Lances da vida, certo? Vamos pra leilão Leilão de slot PokeDot O que ele fala aqui? Leilão de slot Para Para Shine Poke Seja recompensado pelo seu voto Então Deixa eu ver se tem algum voto Tá vendo aqui? Vamos dizer que eu quero votar Nesse camarada, tá? Vou clicar em detalhes aqui E eu tenho aqui O valor de quanto Que eu quero pagar no voto Ah Talvez ele não permita Porque eu não tenho um dot nenhum Tá vendo? Não permite Ele tá falando Que o limite da votação Vai de 1 Até tudo isso de dot Aqui Que eu não vou contar os zeros Pra vocês Ele investiu De investimento Do projeto Tudo isso de dot Aqui 4 milhões Vamos colocar aqui 4 milhões de dot Quase 5 milhões Então A gente vem aqui Coloca nosso valorzinho De quanto Que a gente quer gastar de dot E clica em votar agora E a gente é recompensado Sempre Que esses caras Estiverem na frente Ou ganhando Dependendo do tipo de contrato Regras de votação Tá vendo? Tá tudo em inglês Lembrando A gente vem pro português Ler a regra E sair votando Porque pra você Não perder dinheiro Os eleitores Onshen Também podem obter 5% da oferta De manta Então De manta Então significa Que o que? Se você votar E essa moeda Talvez seja O projeto dela Entrar na Oobi Você vai ganhar 5% Distribuído Aí Vezes O quanto Você investiu De dot Lógico Não é Dinheiro igual O cara investe 50 mil dot E você investe Um dot E acha que tá ganhando A mesma coisa Não tem o cálculo Que são 5% Dividido pela quantidade De pontuação Cada um votou Etc e tal Vamos pro próximo Aqui Earn oobi Deposite com apenas Um clique E ganhe juros Todo dia Esse aqui é o stake Original dele E tem algumas moedas Aqui Esse aqui deve ser o Flex Vamos ver Faça stake de Ethereum Por ST Ethereum Igual aquele da Binance Com a Ethereum E BTH Certo? 6% Estimado Prazo mínimo Pra você deixar aqui Eu acho que é pra deixar Aqui Não é pra Tempo de vida Desse stake São 309 dias Aí você vai ter Os seus juros Aqui pra baixo Não tem muita informação Evento por tempo limitado São as moedas Que tá Moeda hype Acho que a hype A gente pegava De um Google Extensor De um bloqueador De adware Se eu não tô enganado Tem a tal A tal eu não conheço Mas você ainda tem Um espaço Pra tá colocando aqui Então prestem atenção Nessa parte Termina após 6 dias 7 horas 17 minutos E alguns segundos Tem mais o que aqui Gestão de financeira estável Isso aqui é Flex Mano Isso aqui é Flex Não Isso aqui é a Fixa Então eu tenho APIs Bons aqui Dá uma olhada Nos APIs 80% Dessa SIG Que moeda que é essa Aqui SIG Vamos bater Price Aqui SIG Price Tá vendo aqui O mesmo símbolo Preste sempre atenção No símbolo Porque as vezes Tem token igual E essa moeda Já deu pra ver Aqui que vale 3 centavos De doleta Meus amigos Tem site dela próprio Possivelmente Se não for um token Aqui eu não consigo ver Onde que é token Infelizmente É um token Mas talvez Não seja Talvez Deu pra minerar Deixa ele carregar O site delas E quem já consegue Até entender Mas 80% 180 dias Se essa moeda Subir de preço Vamos ver o gráfico Ela está em queda Mas ela está em queda De 24 horas Vamos pegar 3 meses Aqui Ela caiu Isso aqui deve ter sido Um airdrop Isso aqui foi um momento De lançamento Um airdrop E ela caiu Chegou aqui Mas ela está instável E 3 centavos O site dela é muito Lento É ponto art Muito lento Mas entrou Então entrou E realmente é um token Dá uma olhada aqui Conecta sua carteira Metamask Você vai lá E conecta no site Mano Token não tem falsete Se tiver falsete Já não é token É moeda Então a gente vai lá Coloca a nossa senha Da Metamask Que está conectada Nessa moeda aqui E você pode tentar Ganhar ela Pode tentar fazer Alguma coisa Que você definir Eu ainda não sei De que ela é Ela é etéreo Já sei o que ela é Ela é etéreo Então está conectando Estou sincronizando Com o site Está aí Mano Beleza Vamos voltar para o que interessa Que é o OB Vamos voltar para o que interessa Tem outros APIs aqui Baseado no valor da moeda E a quantidade de investimento E a quantidade de investimento Que a galera faz Então tem a PI tem variação Beleza Acabou Não quero mais mostrar Essa parte Vamos para o etéreo 2.0 O grande salto Que é esperado Por todo mundo O etéreo 2.0 Mano Todas as exchanges Que trabalham com o etéreo Elas estão esperando Essa migração Faz século Tá Então Aqui tem algumas regrinhas De como você trabalha Com ela A distribuição de recompensa Mano Isso aqui Está pagando recompensa Então se você tiver algum etéreo Moscando aí Você pode estar jogando Para cá Tem fase 1 Fase 2 Ó 2021 Já acabou isso aqui Mano Já acabou Mas ainda Não migrou Para o 2.0 Então dá para fazer Uma coisinha ou duas Aí É bem capaz Que sim Tá E você ganha Fazendo liquidez De etérico B e TH Bem similar Ao do Da Binance Vamos ver aqui Dual investimento Que é a liquidez Né Liquidez de pares De carteira Vamos ver o que a gente tem aqui Ó Tá carregando Acho que deve ser os pares Não Gráfico Próximo Eu nunca entrei aqui Então ele vai me dar essas opções Isso aqui Teoricamente é novo para mim Vamos lá Ó Desculpe O serviço não está na sua região Ou país Olha que pena Mano Não tem liquidez disponível para a gente Ele até saiu Olha que safado Saiu Não tem muito o que ser feito Vamos para o próximo E token O que é esse token É token DEFI Será que a gente é premiado Com algum token DEFI deles Não sei Vai carregar Tá dando uma segurada aqui Ó E token Global Crypto Wallet Gate Blá 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 É uma carteira Que trabalha com Polygon Binance Smart Chain Ethereum É uma carteira comum Tá Você pode usar a sua carteira Sei lá Se usa da Metamask Para pôr aqui Isso aí é uma opção sua Porque private key E Frase de segurança É uma coisa muito séria Vocês não podem estar Disponibilizando para as pessoas E aí vocês tomam a decisão Se vocês quiserem fazer ou não Então a gente vai terminar esse menu E vai vir em mais aqui Tá chegando nos viewers Então vamos lá Deu um bug aqui Vamos clicar no mais de novo E vamos ver o que ele carrega Para a gente Aqui o mais é para você aprender Como se porta algumas criptomoedas Algumas atividades dele Beleza Vamos dar uma traduzida Para a gente ler essa tradução Aqui Iniciar Comece com o básico Antes de decidir Em que tipo de jornada De criptomoedas Você quer investir Então São entendimentos Através deles aí Que você pode estar Ganhando alguma coisa E dá uma olhada Já tem bônus de boas-vindas Da Uobi De 300 doleta Até 300 doleta Para você ganhar Sendo um novo usuário Da Uobi Vamos clicar Cliquei Vamos ver se está válido Isso aqui ainda Ó Período Já deve ter encerrado Vamos ver Não Ainda tem Tá aqui Tá acontecendo Gente Tá acontecendo Ele já mudou Para o Rears Hub Então Já estou no Rears Hub Tá Passei do ensinamento Para eles Vamos traduzir Vamos ver O que oferece Para a gente Aprenda Cresça E ganhe 2.000 Shib Tem como clicar Não tem como clicar Tá Cartão de 400 o ponto Não tem como clicar API de 150% No cupom de reforço Para 200 Nenhum desses dá para clicar Mas a gente vai rolar a tela ainda Mais prêmios Para ganhar O Uobi Aplicativo Agora Então Além de ganhar Essas ofertas dele Se você baixar o aplicativo Através do QR Code Você ganha Uma merreca também O que eu estou meio indeciso É como que se ganha Então a gente vai clicar Na central de recompensa Ele vai abrir Essa página E eu acho que eu não estou conseguindo Porque Eu já passei Eu não sou novo usuário É só por causa disso Eu não sou novo usuário É com certeza Essa conta aqui Tem um ano Um ano e meio Então Se lascar Eu não posso nem mostrar Para vocês Porque eu não sou novo usuário Ai que pena Vamos ver aqui Saldo Vamos clicar em saldo Vamos ver o que ele migra Saldo eu não consigo clicar Diretamente na palavra saldo Então vou ter que vir menu por menu Saldo Visão geral São todos os pontos Que eu tenho De dinheiro Na spot Que é a conta corrente Na margem Na fiat Na futuros Na Sei lá Na minha poupança Na piscina de liquidez Que eu posso fazer Vamos lá Vamos mudar para o outro Conta à vista Na verdade ele vai entrar Em cada um desses aqui Que foi carregado Carregou O spot Eu não tenho nada Dá uma olhada aqui Está carregando as outras Criptomoedas Vamos deixar Ver se ele carrega Carregou as outras Criptomoedas Estão todas aqui Tem os opcionais De transferir De carteira Da Da spot Para margem Da margem Para fiat Para futuros Aleatório Da forma que você decidir Com o botão Transferir Retirar É o withdraw Depósito É para você depositar Caso você queira trabalhar Com as liquidez Ou a API deles A liquidez não tem Para o Brasil Felizmente Não dá para mostrar tudo Beleza O que mais Eu tenho aqui Piscina Vamos ver piscina Se dá para se conectar Por aqui direto É não dá Não dá Mas olha o tanto De mineradora Que ele tem Se você tiver Uma moeda Que estiver minerando rápido E possivelmente Está aqui dentro Dá para você minerar Fire Ela é token E moeda Tá Presta atenção Dá para minerar Muito fácil Isso aqui Deixar stake E liquidez Na panquete swap Vamos ver aqui O que mais Que eu tenho aqui A quantidade O OBI Conta pool Meus cartões de ponto Privilégios limitados Eu não posso culpar O OBI Porque eu não tenho saldo Nenhum aqui dentro Então A gente tem que seguir o jogo Da forma que está disponível Para a gente Está aqui Não tenho ponto nenhum Porque eu não trabalho Com a OBI Pelo menos nessa conta não E compre com o cartão de crédito Que cai aqui Para a mesma situação Desses caras Beleza O que mais eu tenho Pedidos Pedidos São as ordens Basicamente Pedido A vista De margem Pedido de fiat Ordem Derivativos O OBI Ganhar pedidos E lista de boot Tá Aqui É o nosso painel De controle O que tem no painel De controle Segurança de conta Identificação Melhore Sua segurança De conta Vamos ver aqui Vamos abrir O painel de controle E possivelmente Ele vai dar todo esse menu Para a gente Já Dentro desse painel Faz muito tempo Que eu não entro Na OBI Então Sou vilão Verificação pessoal Quer ganhar algum bônus Da OBI Tem que fazer O KYC Eu não fiz Tá Então Aqui É empresarial Caso você tenha Uma conta corporativa E aqui É a conta pessoal Basicão RG Segue o jogo Então está aqui Meu ID Da OBI É País de região Na China Mentira Eu não estou na China Tem que corrigir isso aqui Depois nos cálculos Tá Nos cálculos No KYC Permissão básica Comprar Criptomoeda Até mil doletas Limite em 24 horas De movimentação De compra e venda No mercado dele No marketing No trade De até um BTC Sem limites superiores No futuro Tá aqui Então clica em verificar Então clica em verificar Tenho que explicar Da onde que eu sou Brasil Etc E tal Coloco meu sobrenome Meu primeiro nome Minha cidade Minha data de nascimento Vou enviando Até chegar na parte Do documento Tá Então a gente tem que fazer Esse aqui primeiro E esse com certeza Aqui É o Comprovante de endereço Passou pelo comprovante De endereço Você vai ter que seguir Etapa por etapa Mas fazendo esse aqui Mano Já está dentro da parada Acredito eu Não tem muito Que ser feito Porque aqui É onde que libera Seus limites De compra e venda Da Rob Tá Que mais Mano Que mais Vamos ver aqui Configurações Fiat Vamos ver Configurações Fiat Segurança da conta É o Google Authenticator Basicamente Só o Google Authenticator Formas de pagamento Do P2P A gente pode adicionar Aqui o nosso cartão De crédito É Deixa eu ver Quem mais Aqui ó Tem Skrill Tem banco Tem um monte de coisa Banco Central Do Uruguai Mano A Rob É uma exchange Muito grande Também Pode não ser Tão popular Quanto a Binance Mas ela é muito Grande Tá É Então Isso aqui é pra você Cadastrar a sua conta bancária Aí pra trabalhar Com o P2P Na compra e venda De pacotes De outros usuários De repente o cara tem um pacote Que tá vindo mais barato Vale a pena Configurações de taxa Configurações de taxa Ele sempre cobra As moedas Do token Que eles possuem Então eu sempre deixo zerado Porque vai que o token Porque vai que o token dele dispara E a gente tem algum token Bom deles né Então ó Use o cartão de pontos Para reduzir Você pode ativar Não quero Use a dedução Do HT Que é o token deles Você pode ativar Eu nunca recomendo Ativar Imagina você ter um monte de BNB E ficar perdendo BNB da Binance Aconteceu isso comigo Eu tinha BNB Quando não valia nada E perdi um monte É uma pena né Usem taxas de Volume Volume de negociação Ignora isso mano Sempre deixa desativar Nas exchanges Tá Sou VIP De outras bolsas Usuários com mais de 200 Bitcoin Para Usuário com 200 Bitcoin Não vai ver meu vídeo É uma pena É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passar para o que interessa Aqui a gente tem O API API Eu sempre falo para vocês Cuidado nos boot Que vocês colocam Os API de vocês Porque hoje Vocês ganham dinheiro Esqueceu Sua chave API dentro do boot O dono do boot Vai ter acesso As suas contas Tá Então Tome muito cuidado Loyate Club O que ele fala aqui Deixa ele terminar de carregar Tá carregando Vamos ver aqui Ó Entre hoje para ganhar Perfurar todos os dias Ele renderá recompensas Entre agora Não tenho validação nenhuma Porque eu não tenho crédito neles Tá Saldo Eu acho que ele vai me jogar Para o HT Eu tenho que ter HT Para participar desse cara Então eu vou ter que ter token Desse HT Para estar participando Clube de fidelidade Que é o que a gente estava Então Não dá para eu apresentar Isso para vocês Sem investir dinheiro nele Ganhe crédito todos os dias Mas é alguma coisa Que está pagando para vocês Só tem que ter crédito Os créditos do Robi São pontos de fidelidade Lançados pela Robi Os usuários podem ganhar E resgatar crédito Concluindo tarefas Do Loyate Club Tá Então aqui não tem nenhuma tarefa E eu acredito Que essas tarefas Só vão aparecer Para quem tem HT Aí dentro Beleza O que mais Vamos para o que interessa Subconta Isso aqui é para caso Você tenha uma conta corporativa E precisa de outras pessoas Para mexer E painel de referência Meus amigos Vamos clicar no painel de referência Vocês vão ver do que se trata Painel de referência Onde que está Todas as suas indicações Dá uma olhada aqui Referral EARN Referral EARN É o seu link de referência Basicamente está aqui Ou se você passar para algum amigo Que tem o código Tem o aplicativo instalado Que ainda não fez nada Você pode passar o seu código de referência Para tentar ganhar alguma coisa Comissão de movimentação de spot 30% Se eu quero colocar 100 doleta Você ganha 30 doleta É isso? Talvez seja isso Comissão de futuros Isso aqui é em market Em trade Beleza? Total de referências Nenhum Eu não tenho referência nenhuma Nessa conta E acabou Beleza? Vamos para o próximo Partners Comissão Isso aqui a gente ganha comissões Quarta-feira Ganhos de quarta-feira Alguma coisa está escrito aqui Deixa eu ver Ganhos de comissão de ontem Ontem Não sei ler em inglês Tá? Então aqui a gente ganha Tanto em USDT Nas comissões Como em HT Ganhos totais da comissão Mesma situação Recomendações Ainda não tenho nenhum amigo Então não vai ter nada Detalhes de ganhos Por indicação Aqui talvez ele especifique O passo a passo De como aconteceu Para você ganhar As suas comissões Mas o interessante É ganhar comissão Então ganhando comissão Tá bom Detalhes de comissão Por ID ou data Então aqui ele vai falar Ah o ID X te pagou Y É isso aí mano Muito fácil Então aqui Você pega o seu código de convite Você vem aqui no bit.ly Colocou bit.ly Eu apertei errado Desculpa Colocou bit.ly Vamos deixar ele carregar Você vai vir aqui No create Colou Olha o encurtador Olha como ficou mais bonito Você consegue Acompanhar a quantidade De clique Que a galera faz Tá E você tem um link Mais encurtado Que é bem melhor De trabalhar Além do que Você pode Movimentar isso aqui Num relatório E ter um controle Melhor das coisas Que vem acontecendo Com os seus links De divulgação Vamos ver se tem mais Alguma coisinha aqui Vamos deixar carregar Olha não tem muita coisa Aqui não Cliquei no painel O painel está certinho Aqui não tem muita informação Estou vinculado no Google Não estou ligado no Telegram Depois eu vou procurar O link aqui do Telegram Como fazer Eu tenho senha Senha de negociação Senha anti-speech Olha isso aqui É quando a Ruby Mandar um e-mail Para você Vai chegar com a senha Um número Que você colocar aqui E aí você sabe Que veio da Uobi Isso aí Todas as exchanges Estão fazendo Então vale muito a pena Configuração de contato De emergência Caso você morra Você quer deixar Para amante Para mulher Para o filho Para o neto Para os primos Contato de emergência Esses caras Configuração de beneficiário Então esses dois Trabalham junto Que mais? Moeda A minha moeda é padrão Normalmente eu deixo o SDT Confirmação de pedido Retirada rápida Tá ok Retirada rápida Verificar dados Envia o aplicativo E acabou Mano Não tem mais Agora eu só vou Procurar a informação Da Uobi Falando dos 700 doleta Para a gente ver Como é que ganha Se você ficou Até o final do vídeo Você está interessado Em saber como é que ganha Os 700 doleta Então vamos atrás Dessa informação Então vamos lá Deu uma pequena pausa E a gente consegue Chegar aí na informação Dos 700 doleta Como é que funciona Bônus para novos convidados Por afiliados de Uobi Então Primeiro ponto Você não pode simplesmente Entrar na Uobi Você não pode entrar Nesse site Aqui Huobi Eu não faço parte Desse ganho Eu vou fazer parte De comissão Do que vocês negociaram Mas não do ganho Os novos usuários Para que se cadastrarem Através do link De indicação Poderão receber O bônus Depois de concluir As três tarefas A seguir Dentro de 24 horas Então Se você estiver Correndo atrás Para conseguir investidores Tem que lembrar Que esses investidores Tem que investir Até 24 horas Primeiro ponto Criar uma conta Se você estiver Correndo atrás De algum investidor Nacional E pode falar Para investir na Uobi Porque é forte Se ele perder dinheiro Porque ele não Sobre negociar As moedas dele Mas a Uobi É forte E ela está no mercado Há um bom tempo Você vai ter que pedir Para ele se cadastrar Criar uma conta A conta Não é só criar a conta É KYC também Meus amigos KYC Fazer um único depósito De 100 doletas Então ele tem que depositar 100 doletas De USDT Sei lá Se ele tem 100 dólares Na Binance Ele pega 100 doletas E manda para cá Aí ele já está Na segunda parte Da tarefa Negociar pelo menos 100 doletas Ou mais Em negociações Então você fala para ele Envia 101 doletas E faz um compra e venda Aqui Sei lá De Bitcoin De alguma moeda Ali que de repente Vale a pena no API Aí indica o API Para ele Mostra uma moeda Que vale a pena Que você entenda Que ele está se valorizando E manda ele fazer A migração para API Então beleza Esse é o bônus Oferecido Que vai ganhar Até 700 Não 700 Os usuários convidados Que concluirem Todas essas tarefas Que é só fazer um trade De 100 doletas Com KYC Lógico Todas essas tarefas Receberão um bônus De 350 doletas Em USDT Mano Se o cara investir 100 doletas Em USDT O cara ganha 350 USDT Se as tarefas Foram concluídas Dentro de 24 horas Após o cadastro O valor do bônus É dobrado Mano Então são 700 USDT Cadastre-se agora E torne-se um afiliado Mano Eu acho Que realmente Vale a pena Tá Então preste atenção Nisso aqui Cadastrar uma conta Fazer um único depósito De 100 doletas Fazer a negociação De 100 doletas Em conto spot Tá 101 doletas Em conto spot E você Vai estar Ganhando Até 700 doletas Em 24 horas Corre atrás Gente O vídeo termina aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu E fui Um abraço Tchau Tchau